E aí seus loucos da cabeça, tamo junto, Deus no comando Malandramente, a menina inocente, se envolveu com a gente, só pra poder curtir E aí galera, beleza? Como que cês tão seus loucos da cabeça? Hoje eu vou fazer um rolê um pouco diferente Não sei se vocês me acompanham lá no Snapchat ou no Facebook Mas prenderam o documento da XJ, velho E agora, parceiro, prenderam o documento da moto, pra ir no final de semana Vou aproveitar que tá tendo a cervejada hoje aqui em Londrina, agrosou E vou partir pra lá, mano, deixei a moto em casa, só vamos Meu pai tá dando uma carona aqui pra mim, pra mim e pro meu parceiro Guilherme E tamo indo pra lá, mano Meu pai, ele deve ter orgulho de mim, né pai? Tem orgulho de mim e falar esse meu filho com essa moto barulhenta dele na rua Tô valendo mais nada, tio Vamos passar no posto de gasolina ali, vamos comprar um almoço Porque a gente tá virado desde ontem aí, Guilherme E partiu, né mano? O negócio é assim, ó, cê não come nada, tá ligado? Daí agora a gente vai se alimentar de chocolate, tio Chocolate, cadê o chocolate? Vamos fazer um merchandise agora? Tá, tá só uma foto Viu, eu vou fazer propaganda, mano? Agora a gente vai almoçar, ó Belo almoço, hein? A dica de almoço cervejado é Skol Passatempo, Snickers Moleque, Giração Saúde É nóis Então indo pra lá É numa chácara, mano É um pouco afastado da cidade É uns 4, 5 km, eu acho Partiu, doidão Deus no comando, hein? Chegamos, moleque Chega aqui, os caras só querem vender caneca, mano Caneca, vai! Caneca! Olha a caneca! 3 por 10, hein? 3 por 10 Certinho, pode ir Alô, partiu Já cheguei tomando em quadro na festa, hein? Vai vendo Vai vendo o jeito que tá aqui, Valandro Vamos, meu querido Vamos, vamos buscar o goró Vamos atrás de pirita agora, mano Vamos buscar o goró E disso aqui, ó P.P.K. P.P.K. É disso que o Brasil gosta Cerveja que é, ó É Conte Conte? Segura, irmão Conte! Segura que eu já mostro Eu vou dar virote Eu sou patão tão estourado E essa vida é pra quem for Vou dar virote Eu vou dar virote E pode chamar o SAMU Que eu já vou tomar de casa Eu vou dar virote Eu sou patão tão estourado E essa vida é pra quem for Vou dar virote Vou dar virote Multiplica as universitárias, hein? Multiplica Multiplica Tudo de boa Final de festa Nego, olha um zumbi andando, tá ligado? Nego dançando no banheiro Tá ligado? Obrigado Virar fila é o caralho Eu quero ver se ele tem coragem Vai Não, não dá Não dá, não dá Arregou Viadinho Viadinho Cê nem me põe 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 É débil Isso aqui é crepe Come pra caralho, tio Que comer é? Cô e tranquila, cô e tranquila Manda um beijinho pra câmera Ó, trocou ela no Facebook Isabela Cardoso Aqui ó, crepe dela A Carol que come, véi A Carol também, mano Ela come mais que eu? Mastiga, hein, parça Vai aqui Pouca só nova Bonita, né, mano? Nem parece que já fez metade da cidade chorar, né? Pouca só nova Vai Vai rir do quê? Vai Vai Foi eu Bonito No YouTube No YouTube Qual que é o seu canal? De piso Mike 021 Mike 021 Mike 021 Mike 021 Inscreva e deixe seu like e abaixo Compartilhe com seus amigos Mano, essa Isabela é louca, véi Não é normal não, mano Retiro dessa festa Você pegou a ficha dele? Peguei, não Peguei a dele A dele não, né? É só dele É de frango Ah, eu peguei Ele pegou junto Aí, ó Vou ter que pagar duas vezes Eu não peguei nem uma ficha sua Vou ter que pagar duas vezes Você acredita nisso, não? É, chocolate Vamos ver nosso parça Mazaropo lá no Boi Mecânico Vai, Mazaropo Vai, Mazaropo Muito ruim, mano, muito ruim Quebrouzou Londrina Cês lembra do fluxo das universitárias? Metade do povo que tá lá tá aqui Então cê vai vendo Tá ligado? 80% Vou pegar uma cerveja aqui, moleque Que a cerveja é liberada, tá ligado? Só cê chegar e pegar Vou dar uma birita pra mim Vou dar uma cerveja pra mim Aqui, ó Tá vendo? Tá cheio Mano, e ele não liga pro lacre, não O povo ali tava ali reclamando o lacre Eu quero o lacre, o lacre O cara tá preocupado com o lacre, tá ligado? Fala aí, Mike, ó É Deus no comando Quem me ouviu a verdade O lacre O lacre é pra cadeira de roda, rapaziada Por isso que a gente fez Da latinha Tô tirando todo o lacre Pra converter em cadeira de roda Demorou? Tá vendo, tio? Cês acham que universitário só enche a cara Fica lá no beco, lá no fluxo das universitárias Não, mano O bagulho tá pegado, mano Tem altas filhas Escreve no canal A TUDEN de óleo de soja A TUDEN de óleo de soja Bora cortar a giro aí, molecada Mano, esses caras Eu amo eles, velho Esses caras é assim, moleque Eita porra, quase caí, cuzão Onde que eu tô, mano? Onde que eu tô? Então em cima não abre É só bravo Meu time caiu É só bravo O cara que toma gol do Hildo Do Romero Pode ir embora Vai, fala Cês brigam Cês brigam falando que eu sou mentiroso? Sabe quem é que eu sou mentiroso? Tomou facada O cara é vivido É verdade Levou facada Mentira Levou facada Da namorada dele É da namorada dele Levou facada da namorada Deixa eu voltar a essa aí Levou facada Levou facada A l ANU Estou filmando outra treta aqui, vai vendo. Vem cá o caralho, rapaz. Se está tirando, vou chorar a minha mão do caralho. Vem com você, rapaz. Se não é bom de mim. Não é amigo mesmo, rapaz. Vou querer pegar esse cara da luta, vou ter certeza que eu vou bater a sua cara no chão, seu filho da pu. Sua mãe é uma santa, mal sempre de biscate. Já ouviu falar da treta no fluxo, parte 2? Só que agora é no soco mesmo, agora eu não tô de moto não Agora eu vou filmar, irmão Você olha pra fora tio, vou encontrar os caras e por hoje aqui já deu, já fechou, obrigado Deus no comando, quem me viu mentiu, quem me viu a verdade Vamos ver o que que tá pegando aqui fora? Olha, mano, tem o fluxo, caralho Deixa o XJ aqui agora Deixa o XJ pra não cortar giro no meio do mato É nóis, caralho, amo vocês, mano Enquanto nós não pegamos o documento da moto de volta Nós pegamos e vamos desse jeito Vamos indo aí, vamos ver no que que vai dar Né? Vai vendo Procurei mais, gente, 021 Moleque do céu Sabe pra galera Vai tá desse jeito Vamos gravar lá e se eu chico Multiplica E como sempre todo mundo Olha lá, Nuba Esses dois tão abandonando Eu tô brigado pra mulher Então vou na puga dela Fui, partiu Aonde é uma dela Partiu Esse jovem aqui tá animado Ele só pensa em fumar, ó Fuma, desgraça Caralho, pula essa porra, fila da puta Partiu É uma dela Pui, partiu É uma dela Ui, partiu E aí, galera, beleza? Esse aí foi meu daily vlog, mano Como muita gente pediu Não sei se ficou aquele negócio top Beleza? Se você gostou Deixa aquele like Pra gente pegar E ter a noção Se eu faço o próximo Ou não, beleza? Vou tirar uma meta mais ou menos aí De uns 5 mil likes Nesse vídeo Pra saber se eu posso pensar Em fazer o próximo Se der ruim, mano Se for muito fraco Sério mesmo Eu vou ficar um bom tempo Sem nem tentar Entendeu? Tá na mão de vocês Tô junto Do mesmo jeito Os vídeos do meu canal Não vão parar Entendeu? Isso aqui foi tipo assim Apenas pra distrair Porque eu fiquei o final de semana inteiro Sem andar de moto Por tá sem o documento dela, mano E se alguma viatura me para Tô sem o documento Arrumo pra cabeça Daí eles guincham a moto E se tem um negócio Que ia me partir o coração É ver minha moto Sendo levada no guincho, né? Até o próximo vídeo Se Deus quiser A gente vai Ter um resultado satisfatório Com esse vídeo Não sei Depende de vocês, entendeu? É... Vamos que vamos Até a próxima Deus no comando Quem me viu mentiu Quem ouviu a verdade É nóis, caralho!